No Congresso, o projeto que reduz a meta fiscal para 2015 só foi aprovado após quase sete horas de manobras e discursos dos dois grupos. Já é o segundo ano consecutivo que o governo não respeita a lei, a lei de diretrizes orçamentárias. E desrespeitar a lei de diretrizes orçamentárias é crime de responsabilidade. Fernando Henrique Cardoso mudou a meta por medida provisória. O governo de São Paulo mudou a meta em 2012, 2013, 2015. Com que autoridade os senhores vêm fazer esse discurso aqui no plenário no dia de hoje? A meta original previa um superávit de 55 bilhões. Em outubro, o Ministério do Planejamento anunciou que as contas do governo teriam um déficit de quase 52 bilhões de reais. Com a aprovação do projeto, o déficit em 2015 pode chegar a quase 120 bilhões de reais. A Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional do Senado aprovou o projeto de lei que trata da repatriação de recursos financeiros não declarados por brasileiros no exterior. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e como não foi alterado na comissão, segue agora para votação no plenário do Senado. Pelo projeto original do governo, parte do dinheiro arrecadado seria destinada a um fundo para compensar perdas com a proposta que pretende unificar o ICMS. Mas uma mudança de última hora aprovada na Câmara estabeleceu a divisão do dinheiro entre estados e municípios por meio dos fundos já existentes. O relator na Câmara dos Deputados fez a alocação do recurso para o fundo de participação dos municípios e o fundo de participação dos estados. Então, portanto, eu não alterei essa regra, até porque, volto a dizer, se fizesse a alteração, nós teríamos, de forma muito imediata, ter que retornar o projeto. Portanto, as regras são as mesmas regras estabelecidas pela Câmara dos Deputados. No Senado, Rede e PPS apresentaram na terça-feira representação contra o senador Delcídio do Amaral no Conselho de Ética do Senado. DEM e PSDB manifestaram apoio à representação. Nós tivemos a cassação do líder Estêvão, nós tivemos a cassação recente do Demóstico, nós tivemos a renúncia de três senadores, que quando sentiu que o Conselho de Ética iria optar por uma suspensão do mandato, ou cassação do mandato, eles renunciaram. E nenhum desses casos nós tivemos nem de 60 dias. Obrigado. Obrigado.